Volta pra mim, por favor. Além da Clara Nery, nós temos a Amanda hoje ao vivo conosco. A Amanda Martins, ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Ela que está na cidade de Maricá com um caso absurdo. Um caso curiosíssimo. Eu li uma vez, reli e falei, pô, será que é isso mesmo? Tá meio difícil de entender. Um cara, a Amanda pode até me corrigir se eu estiver errado, Amanda, por favor, querida. Um cara que matou a própria namorada ou esposa, noiva e tal. E matou de uma forma terrível. O sujeito entregou pra ela, por outras mãos, um milkshake envenenado. Aí você se pergunta, pô, o que ele colocou de veneno ali, ó? Já está escrito, milkshake com chumbinho. Mas não foi assim, ó. Volta pra mim. Se tiver a imagem da moça, pode colocar, por favor. Não foi assim, ele próprio, chegou com o pote lá, com o copo, com o milkshake, falou, meu bem, olha aqui de presente pra você. Ele pensou muito bem. Ele criou um plano terrível pra envenenar essa companheira dele. Ele arquitetou muito bem. Ele contratou pessoas, ele contratou personagens pra envenenar essa companheira dele. Pra envenenar essa namorada ou essa ex-namorada. Amanda Martins, querida, uma ótima tarde a você. Bem-vinda aqui ao Brasil Urgente. Sei que você está produzindo a matéria, que talvez a gente a coloque ainda hoje aqui no Brasil Urgente. Mas já seria interessante você explicar pra gente como que esse cara fez. Como que ele conseguiu envenenar essa ex-namorada. Ex-namorada que coitada. Foi pra uma entrevista de emprego ou foi pra ser contratada pra algum serviço. Ou seja, estava precisando trabalhar. Ela foi levada pra uma emboscada e quem criou essa emboscada, esse ex-namorado, sabia disso. Ou seja, uma ação covarde, terrível, criminosa, Amanda. Bom trabalho pra você, minha amiga. Pois é, Joel. Foi justamente uma espécie de plano arquitetado pelo David pra matar essa ex-namorada. Segundo as informações aqui da Polícia Civil, ele arquitetou tudo isso. Por que, Joel? Ele encontrou com esse homem que aparece nas imagens dias antes, disse que a namorada dele estava passando por dificuldades financeiras porque estava desempregada, mas fazia bicos como faxineira. E aí esse homem disse que realmente estava precisando de uma faxineira pra fazer a limpeza ali numa casa. Então, ele deu o telefone dessa ex-namorada, esse homem entrou em contato pra oferecer ali esse serviço, então o David já sabia que ela faria o serviço no último sábado nessa casa. Portanto, o que ele fez? Na hora que ele sabia que ela estava fazendo o serviço, ele foi numa lanchonete, comprou um milkshake, chegou e disse pra esse homem, que até então, segundo a Polícia Civil, não há indícios que ele sabia que o milkshake estava envenenado, tá? Ele entregou o milkshake envenenado e disse pra esse homem, olha, entrega lá pra minha namorada, mas é uma surpresa, esse é o sabor preferido dela. Mas eu não quero que ela saiba que fui eu não. Então, diz que alguém entregou pra ela como uma forma dela ficar ali de forma mais agradável, trabalhando em pleno sábado. Então, esse homem deu o milkshake, esse terceiro homem, deu o milkshake pra vítima. Horas depois, ele percebeu que ela estava passando mal enquanto estava trabalhando na casa. Ligou pro SAMU, ela foi internada no hospital, mas teve paradas cardiorrespiratórias, Joel, e não resistiu, morreu na madrugada de domingo, Joel. Amanda, que terrível, a vitória aqui, a vítima. Olha só, gente, que menina bonita, que moça bonita, 23 anos de idade, morrer desse jeito, nas mãos desse covarde aí. É mais um cara, vocês se lembram que ontem a doutora Eivalda Aleixo disse aqui várias vezes, ela falou, são casos clássicos em que esses sujeitos não aceitam o final do relacionamento e ficam insistindo, insistindo, insistindo em retomar o relacionamento. Aí não conseguem, fazem isso aqui, ó. Chegam à conclusão, através da mente doentia que tem, que é melhor matar do que ver a mulher com o outro cara. Olha que loucura. Esse sujeito foi tão mal, tão mal, que ele premeditou, infelizmente, muito bem isso aí. Coitada da moça, foi pra trabalhar, gente. Tava trabalhando aí, do nada ele aparece lá com um milkshake envenenado. Olha que canalice. Agora, ô Amanda, esse rapaz que contratou a moça, que contratou a vítima, ele obviamente foi ouvido pela polícia, foi investigado. Não há qualquer chance dele ter participado desse crime, né? E parece que a polícia descartou essa possibilidade, porque ele foi enganado também em entregar esse milkshake para a menina. Ele também foi enganado? A polícia acredita nisso? É, Jó. Essa é a principal hipótese da polícia civil, que esse homem que entregou o milkshake tenha sido enganado, ludibriado ali, realmente usado pelo David para entregar o milkshake. Isso porque, segundo a polícia civil, ele realmente contratou a moça, a Vitória, de 23 anos, e ele mesmo chamou uma ambulância quando percebeu que ela estava passando mal, que ela estava espumando pela boca, claro, os sinais de envenenamento. É claro que o laudo oficial da morte deve sair nos próximos dias. A polícia civil, inclusive, apreendeu o copo do milkshake, que ainda tinha ali substâncias do milkshake. Está sendo periciado para saber se realmente, de fato, a substância que matou a Vitória foi o chumbinho veneno para rato, Jóel. Bom, pronto.